É uma alegria a gente se encontrar de novo para ouvir a Palavra de Deus nesse quarto domingo do tempo comum. É o comecinho do Evangelho de Marcos e é a primeira vez que Jesus vai na sinagoga de Cafarnaum e dentro da sinagoga, que é um espaço da oração, do encontro da comunidade, tem um homem que começa a gritar. E Jesus confronta, e ele confronta Jesus, eu sei quem o Senhor é. E Jesus expulsa esse espírito que o Evangelho chama de espírito imundo. O que esse episódio diz para nós hoje? Eu penso que a primeira coisa é o espanto e a alegria do povo que diz, a gente nunca viu isso, uma pessoa que ensina com autoridade e que até o espírito mau obedece, ele manda expulsa. É a primeira coisa, nós seguimos Jesus, que é alguém que ensina o caminho com autoridade. E a primeira coisa que Deus faz quando nos encontra é mandar para longe tudo aquilo que é mal, desde o mal físico, Jesus cura o paralítico, ele cura o leproso, mas tem também o mal que a gente vê na natureza, ele acalma a tempestade, acalma o mar, coisas que estão fora de nós, mas tem um mal também que está dentro de nós. Às vezes, de repente, a gente começa a falar mal dos outros, de repente a gente deixa que a raiva, o ódio entrem dentro de nós, de repente a gente acha que a mentira que é bom e não a verdade. Então, é todo esse tipo de maldade física com a doença, essa maldade, não digo maldade, mas também coisa que nós não controlamos, como tem a pandemia nesse momento, que está na natureza, mas também aquilo que se alinha dentro de nós, como o mal ou na comunidade. Eu penso que nesse momento nós estamos confrontados com uma coisa que escapou do controle, o que está acontecendo em Manaus, a gente vê tantas mortes, será que precisava? A gente vê solidariedade, tem muita gente correndo para lá, para ajudar nas comunidades, para que não falte comida, para que a pessoa receba, mas não tem oxigênio. Agora, o novo governo dos Estados Unidos fez uma doação, o governo da Venezuela, que às vezes fica xingando, é quem mandou oxigênio na mesma hora, ninguém pediu. Então, a gente tem coisas boas acontecendo, e nós somos convocados a seguir Jesus, que ensina com autoridade, a não encher de mentira, de confusão nas redes sociais. Nesse momento, a gente precisa que seja vacinada a população, para ver se diminui essa pandemia. Então, vamos todo mundo fazer o caminho que Jesus mostrou, de vencer o mal, o que está fora de nós e o que está dentro de nós. E também, a gente celebrar a vida, celebrar a solidariedade, celebrar o bem que as pessoas estão fazendo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nós cantamos um pequeno refrão para o domingo de hoje. Ó Jesus, és o Santo de Deus, Tu libertas o povo oprimido, Teu poder causa em todos os espanto, E se alegra teu povo sofrido. Amém.